Muito bem, vamos aqui para esses textos e essas fotos que vão servir para fazer as questões 20 e 21. Vamos começar com a questão 20. Cândido Portinari, de 1903 a 1962, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. Um, dois, três, quatro. Beleza. Está ruim de enxergar aqui, mas tudo bem. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e engulhos. Vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos deformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados. Homens de enorme ventre bojudo, mulheres com trouxas caída para o lado, pançudas carregando ao colo um garoto, chama-me engano, remelento. Muito bem, questão 20. Das quatro obras reproduzidas, assinarem aquela que aborda o problema, que é o tema do poema. Está falando do retirante do Nordeste, que até hoje ainda existe, saindo lá das terras secas. Muito bem, aqui aparece que o 3 fala, o pessoal vindo com trouxas na cabeça. Aqui é um baile, deixa eu olhar no computador, não estou conseguindo ver direito. Um baile. Essa aqui fala do sertanejo, fala lá do lampião, mas não é desse retirante, é lá do cangaço, essas coisas. Está aqui um, como é que chama mesmo o pessoal lá de lampião lá, esqueci aqui agora. Mas tudo bem, cangaceiro, é cangaço, cangaceiro, mas não é retirante, esse é. Aqui também são retirantes, ó, mesma coisa, vindo lá com trouxa na cabeça, povo com roupa rasgada. Está meio ruim a foto aí, vocês olharem o original, verem uma ampliada, vocês vão conseguir enxergar direito. Então, o mais relacionado é 2 e 3. Aqui é barra, aqui é o cangaceiro, então, de retirante, com trouxa na cabeça, só 2 e 3. Então, letra C, 2 e 3. Tranquila a questão, né? Então, só de observação, leitura, interpretação do texto, questão tranquila, né? Por que o Enem de hoje não é assim, né? Seria bem mais tranquilo. Vamos para a questão 21, que é a desse texto também. Vamos para a questão 21, que é a desse texto também.